Com a vida dele! Pronto. Quem sabe é assim que você para com esse chileiro. Ai, mas eu vou ter que mostrar pra essa girafa com um torcicólogo. Chega, as duas! Parou as duas, gente! Com licença. Ah! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso na água? Ó, que é oiço? Ó, que é oiço voando? Já é oiço voando? Para! Nem seu pai, nem sua mãe ia gostar de saber que a sinhazinha virou mulher feita. E o povo de Vila Rica? O que ia dizer? Ai, eu não quero nem pensar nesse escândalo. Vou acabar com você, sua preta enxerida! Bate. Pode bater o quanto quiser. Mas a sinhazinha vai comer na minha mão. Ah, vai. Acabou? E eu demiti uma negra nesses tempos insuportáveis de bom mocismo, politicamente correto? Você tá louca? Isso tem que comprar um anjo. Silvia, que surpresa! Surpresa to eu. Canalha! Você tem que mudar. Que atrevimento é esse, rapaz? Cuidado. Quem tem que tomar cuidado aqui é você. Você. Você me deixe fora dessa história. Não, não, não. Quem me colocou nessa história foi você quando mandou a Pathy dar em cima de mim. Eu sei muito bem que foi você. E sei que tem seu dedo também na história de Londres. Chega! Chega! Eu não vou mais admitir essa falta de respeito. Vai ser um alívio falar a verdade. Mas eu aproveito e falo de você também. Eu conto tudo o que você fez. Não se atreva a fazer isso! Isso não pode ser verdade. Mas você é muito ordinária. O que é isso, mãe? Você é muito má, Brenda. Você é manipuladora. Eu te odeio! Não pode, não pode! Perfeita! Mina! Eu te odeio!